Música Terminou hoje no Fórum Lafayette em Belo Horizonte o julgamento de um dos três médicos acusados da morte e retirada dos órgãos do menino Pedro Veronese Pavese. O caso ocorreu em Poços de Caldas no ano 2000. Foi condenado a pena de 21 anos e 8 meses em regime fechado o médico Álvaro Iannes, acusado de ser um dos autores da morte do garoto Paulo Veronese Pavese. Ocorrida em abril de 2000, em um hospital de Poços de Caldas, no sul de Minas. De acordo com a denúncia, Álvaro Iannes foi um dos médicos que, por meio de ações e omissões voluntárias, causaram a morte da criança de 10 anos ao atendê-la no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, depois de ela sofrer traumatismo craniano em função de uma queda. De acordo com o Ministério Público, os médicos atuaram para precipitar a morte da vítima, pois pretendiam utilizar os órgãos em outros pacientes. Esse resultado eu acho que é uma gota de alento e de esperança no mar de tanta dor, de tanta impunidade, num caso bárbaro que coloca em dúvida o Sistema Nacional de Transplante e que já se passaram 22 anos. Outros dois médicos envolvidos no crime já foram condenados em janeiro de 2021, apenas de 25 anos de prisão, mas conseguiram habeas corpus no Supremo Tribunal de Justiça para guardar a fase de recurso em liberdade. Na ocasião do julgamento, Álvaro Iannes destituiu sua equipe de defensores, o que provocou o desdobramento do processo e o adiamento da sessão de julgamento em relação a ele. Em audiência virtual iniciada ontem no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, o pai da vítima foi ouvido de Milão, na Itália, e outras testemunhas das cidades de Poços de Caldas, Cruzilha, Campinas e Porto Alegre. Já o acusado foi ouvido na cidade de São Paulo, 22 anos, após a data em que o garoto deu entrada na Santa Casa, ainda com vida. Álvaro Iannes foi condenado por homicídio qualificado, por motivo torpe e ainda com o agravante de ser a vítima menor de 14 anos. O juiz do caso negou ao réu o direito de recorrer em liberdade. Respeitamos a decisão dos jurados, mas entendemos que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Vamos adotar todos os meios que a lei nos permite. Confiamos na inocência do nosso cliente e vamos lutar até o fim.